Episódio de hoje é o aniversário do Hank Oi gente, hoje é o aniversário do Hank Vamos preparar uma festa Aqui vamos se alimentar Que delícia Espera a ver se o teu filho Viver o pai é o teu filho Tá certo o fone. Ei, você sabe o que é hoje? Não, não sei não. Ai, o medo é o conecto, o medo é o telefone. E agora sim, estou pronto pra não saber que dia. E hoje é o aniversário. Uhul! E agora sim, hoje é o aniversário. É hora de cantar o Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muito obrigado, gente. Eu gostei muito dessa festa, anjo. Foi muito bom, né? Isso mesmo, é saúde. Vai ser muito bom. E quem vai passar a festa de aniversário? E quem tá dizendo, então vamos lá. Vamos cantar o Parabéns de novo. Carabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então o aniversário do Hank foi isso. Fim.